Olá, crianças! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Peter Pan, um menino que não envelhece nunca. Eu moro lá na Terra do Nunca, um lugar lindo e mágico. Ah, sim! Sim, sim, eu sou amigo da fada Sininho e inimigo do terrível pirata Capitão Gancho. Tchá, tchá, tchá! Bom, eu estou aqui para convocar todas as crianças do mundo para embarcarem comigo na Terra do Nunca, um lugar onde se brinca o tempo todo e não envelhece nunca. Se vocês quiserem, é só entrar em contato com a fada Sininho. Isso durante o sonho de vocês. As crianças! Olá, Peter Pan! Eu estou com um pancho de crianças. Aí, fora! Vamos embarcar para a Terra do Nunca, vi! Ah, agora mesmo? Vamos? Então vamos! Ui! Vamos voando, como sempre? Sim, mas voando de navio no JR. Ah, claro! I! JR Jr. Não! Jolly Rogers! Ah, claro que! Ah, oh! Por um acaso não seria o navio do... O Capitão Gancho! Gancho! Vamos! Ei, volte aqui! Vamos, vamos lá, vamos lá! Ei, seu moleque de uma figa! Você vai se ver comigo? Ah, Peter Pan! Seu moleque de uma onde você está! Ora, mas será por... Ei! Volte aqui! Ei, não, 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 não! Suba no meu navio! Ei, o que é esse monstro? Adeus, Gancho! Por que tem um monte de criança no meu navio? Vai estragar a pintura? Vai arranhar? Sai daí, dá navio! Não foi feito pra voar, foi feito pra andar na água! Ora, seu moleque! Ah! O que eu sou agora? Um Capitão! Sem ter o seu navio! Ora, que co... Mas espera lá! Ei! Pelo jeito, nem todas as crianças do mundo embarcaram, não é? O que? Vocês também estão de malas prontas para... Para irem à Terra do Nunca? Ora, 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 ora! Esse moleque! Imagine todas as crianças na Terra do Nunca! Aquilo lá está super lotado, tem muita gente! Nem eu dou conta de assustar todo mundo! Já sei! Vou falar com Dona Caroxinha, a barata cascuda das histórias infantis! Ela vai me ajudar! Ora, esse moleque me paga! Vou falar com Dona Caroxinha! Ora! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Ai! Finalmente! Ai, finalmente! Um dia de tranquilidade aqui no mundo dos contos de fadas! Ai, vou descansar! Dona Caroxinha! Dona Caroxinha! Dona Caroxinha! Por que é que eu fui de abrir a mão na boca? Ah! Ai, Capitão Gancho, mas que horror! O quê? Que cara de peixe estragado é essa? Mas o que foi que aconteceu? Sabe o que é? É o Peter Pan! Ele, ele roubou o JR! Roubou o JR? É! Roubou o Junior? É! Roubou o Junior! Mas quem é o Junior? Quem é o Junior? Quem é o Junior? Você falou o JR Junior? O JR Junior... Ah, não! O JR é o Jolly Rogers, meu navio! Ah, sim! Ele roubou, encheu a de criança, colocou todas as crianças do mundo... Ou, quase todas as crianças do mundo dentro do navio e foram todos para a terra do nunca! Ah, mas que menino irresponsável! É! Levando todas as crianças... O que será de nós? O que será de nós? O que será de nós? A senhora tem que fazer alguma coisa! Só a senhora pode nos ajudar! Fazer... Fazer alguma coisa? É, claro que sim! Ah, mas só se eu utilizasse o feitiço! Sim! Da dança ancestral das baratas anciãs! Um instante que eu vou procurar aqui! Um instante que eu tenho... Aqui mesmo! Tenho certeza que... Ah, pronto! Aqui está a dança... Aqui... Ah, sim! Pula, 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 vira, vira, vira... Pronto! Sim, Capitão Gancho! Eu me lembrei! Agora, você vai ter que fazer tudo o que eu fizer! E quanto mais animada for a dança, mais rapidamente as crianças... Vão voltar! Ah, certo! Eu faço com a senhora! E você também, hein! Faz que vai ajudar! Vai! Muita concentração! Atenção! Dança ancestral! Traga de volta! Pé, per, per! Quê? Aconcentra-se! Pezinho! Pezinho! Pézinho! Pezinho! 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 Olha o pezinho! Só as antenadas! Oh! He! Roda! As antenadas! He! He! Só as cascudas! He! 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 As antenadas! Oh! 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 Só as cascudas! Olha! Aquela xia é o meu desafio, JR! Olha, xô! Está dando certo! É claro que está dando certo, mas não perca o ritmo! Vamos lá! Toca as antenadas! Oh! Oh! Só as cascudas! Oh! Ah! Deu certo! Ai! 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 Deu certo! O que aconteceu? Estávamos quase chegando! Dona carochinha! Capitão Gancho! É o mesmo! Mas onde são as crianças? Elas sumiram! As crianças não sumiram! Elas voltaram para as suas respectivas casas! É! Tomou, papudo? Mas, 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 por que a senhora fez isso, dona Barata? Eu já sei! Isso é intriga do Capitão Gancho Babão! Eu? Isso! Você é só a melhor que escorreira! Capitão Babão! Melhor que escorreira! Capitão Babão! Capitão Babão! Capitão Babão! Capitão Babão! Para! 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 Voltei! Calma! Preste atenção! Graças ao Capitão Gancho, a Terra do Nunca foi salva desse monte de crianças, é? De um colapso! Preste atenção! Sério? Estou dando risada por um acaso? Preste atenção vocês dois! Também graças ao Capitão Gancho, também graças ao Capitão Gancho, o planeta Terra também foi salvo, pois sem crianças ele ficaria triste e poderia até acabar! Nossa, eu não havia pensado nisso! Desculpa! Pois é! Nós achamos muito mal! Pois é! Além do mais, presta atenção! Para de chacoalhar! Além do mais, as crianças já viajam naturalmente para a Terra do Nunca através da leitura dos livros! Capitão Gancho! É! Ai! Bom, Dona Barata, eu queria pedir desculpas! E... E... Então, assim, que bom que tudo acabou bem, né? Pois é! Eu também desculpa! Já desculpei, criaturas! Não quero mais ver alvoroço entre vocês dois! Tá! Má! Hum! É! É! Hum! E assim, tudo volta ao normal! E eu vou escrever essa história! Capitão Gancho! Salva a Terra do Nunca! Tomou? Tomou? Eu só... Eu só... A senhora pode segurar um pouquinho pra mim agora? Ah, claro! Vou me assentar na vida, senhora valeu, ó, por você... Dá pra falar, vocês... Dá pra falar, vocês... Vocês são fiquem! Vocês são fiquem! Dá pra falar, vocês... Pois... 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 Você nunca mais vai ser... Meu, papi, samba! Meu!